Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês, diretamente do Ovita Vita, hospital oftalmológico da cidade de Umarema. Doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião, colunista e professor. Tudo isso e mais um pouco. Doutor Augusto, tudo certo contigo? Tudo certo, Tamiris, tudo bem, tudo joia. Doutor, vem uma pergunta para você de Rondônia, é a síndrome do olho de gato. O que quer dizer isso? Eu acho que todo o tempo que a gente faz matéria junto, eu nunca te fiz essa pergunta, mas viu como o pessoal está atento? Realmente, até eu fiquei abismado, porque, bom, essa patologia, gente, é que algumas pessoas, elas têm umas alterações genéticas que causam alterações tessiduais. Neste caso, é uma deleção ou uma trissomia de uma parte do cromossomo 22. Nossa! É. Tem o cromossomo 21, que está relacionado à síndrome de Down, e o cromossomo 22 está relacionado a essa síndrome do olho de gato. Uma coisa complexa, Tamiris. É uma coisa diferente. A síndrome do olho de gato, ela pode causar defeitos no fechamento de alguns tecidos. Um desses tecidos é a íris. Então, ao invés da íris fechar assim, ela fica aberta, fazendo um coloboma de íris. E esse coloboma de íris é como se ficasse uma pupilinha de gato, porque a pupila fica puxadinha para baixo. E esses colobomas de íris, geralmente, estão relacionados a colobomas de retina também. Então, o coloboma da íris, ele se reflete lá no fechamento da retina também. Então, muitas vezes, a pessoa tem coloboma de íris e coloboma de nervo óptico, ou retina. Doutor Augusto, gostaria que o senhor falasse sobre o problema de visão, que tem que usar grau para perto. Como que isso funciona? Eu achei interessante. Tem vários problemas que pode fazer você precisar grau de perto, tá? Mas, geralmente, quando fazem essa pergunta, são as pessoas com mais de 42 anos. Quando a gente passa dos 42 anos, o nosso cristalino, nosso cristalino, ele é uma lente que funciona que nem... Hoje em dia, a gente não tem mais as máquinas fotográficas de antigamente, que a gente conseguia ver bem esse foco. Quando a gente pegava a máquina fotográfica e ligava, ela fazia um autofoco, assim... A lentinha corria para focalizar. O nosso olho faz isso com o cristalino. Ele aperta e solta o cristalino, para o cristalino mudar de formato e fazer com que a gente enxergue perto. Porque o normal, no olho relaxado, é nós enxergarmos, estamos com a visão para longe. Para enxergar perto, eu tenho que transformar o meu olho em 2 graus ou 2,5 graus a mais. A partir dos 40 anos, o cristalino, a gente não sabe se é pelo crescimento dele de tamanho ou pelo endurecimento dele, ele não acomoda mais. E daí, para enxergar perto, a gente tem que colocar uma suplementação. Tem que colocar um óculos de perto. Então, normalmente, eu falo que dos 40 aos 50 é a fase ruim. É a fase onde até o médico usa óculos, né? Por isso que eles estão me vendo de óculos agora. Porque agora eu tenho dificuldade no perto. Para o longe, eu não preciso do óculos. Eu poderia fazer um óculos só para ler. Só que daí, se eu fosse falar com vocês, eu ia ter que falar assim. E daí, esteticamente, não fica legal. Então, a gente acaba optando por fazer um multifocal para que eu use ele de maneira correta. Mas nesse meu óculos, em cima, eu não tenho grau. E embaixo, eu tenho um grau mais forte. Então, a minha visão de perto é embaixo no óculos. Minha visão de longe é aqui em cima. Qual a diferença entre astigmatismo e hipermetropia? Bom, é até difícil de falar sobre diferença. Porque, na verdade, o astigmatismo é um complementar da hipermetropia. O que a gente fala em diferente é hipermetropia e miopia. Um é o contrário do outro. A hipermetropia é quando o foco do olho está para trás da retina. E a miopia é quando o foco está antes da retina. A imagem focaliza antes. Um se corrige com lente divergente. O outro se corrige com lente convergente. Então, miopia e hipermetropia são contrários. O astigmatismo é quando o nosso olho, que tem uma córnea na frente do nosso olho. Vamos usar o nosso olhinho aqui. Tem essa córnea aqui, essa lentinha. Essa lente, ela não é uma calotinha perfeita. Ela não é perfeitamente esférica. Normalmente, a pálpebra achata ela mais aqui. E daí, ela tem uma curvatura maior aqui do que aqui. Como a curvatura dela é diferente, ela acaba formando o foco da imagem em dois pontos diferentes. E daí, o que acontece? A gente tem o astigmatismo. É quando o grau assim no olho é diferente do grau assim no olho. Então, a gente tem que colocar uma lente num eixo correto para corrigir essa diferença entre os eixos. Então, o astigmatismo, ele não piora o perto ou o longe. Ele piora os dois. Nossa! Já a hipermetropia piora mais no perto, a miopia piora mais no longe. Então, a gente diferencia as duas assim. Já o astigmatismo pode ocorrer com qualquer uma das duas. Ele é um associado. Ele é um a mais. Quais são os sintomas da pessoa que está com glaucoma? Então, o glaucoma só dá sintomas se for o glaucoma agudo. Então, o glaucoma crônico de pressão alta, o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, que é o que a maioria das pessoas tem, não tem sintoma nenhum. Tem, porque é silencioso. Então, o problema do glaucoma é que muitas pessoas ficam muitos anos sem consultar. Então, esse glaucoma é perigosíssimo. Isso pega uma visão só ou pega as duas? Pega as duas, geralmente. Existem glaucomas unilaterais, mas a maioria das vezes é bilateral. Só que em graus diferentes. Um é, às vezes, mais afetado, outro menos. A pessoa pode nascer com glaucoma? A criança? Sim, temos o glaucoma congênito. O filho do Roberto Carlos, o segundinho, né? Era. E, assim, é uma patologia incomum, mas é um diagnóstico diferencial de lacrimejamento em bebês, tá? Um bebê que lacrimeja demais, claro, a maioria das vezes é a obstrução do ponto lacrimal normal. Mas, gente, não deixa passar isso aí. Não fica, ah, ele só chora. Não, leva pro oftalmo. Especialmente se ele tiver um molhão. Porque é engraçado que a pressão alta na criança, como o colágeno é muito elástico, deixa eles com um olho que parece um olho de boneco, fica com a pupila grandona. Então, a pessoa olha, fica um olho bonito, porque fica com uma pupila grandona, parece um bonequinho. Mas, na verdade, é um problema. Então, isso também já é uma dica pra isso. Se você tem um bebê, né? Se tem um bebê com lacrimejamento e fotofobia, levem ao oftalmologista, gente. Bem quanto é tempo. Eu falo assim, que uma consulta, teste do olhinho quando nasce, uma consulta com seis meses a um ano e uma consulta com três anos. É perfeito isso aí, tá, gente? Mas nós chegamos ao final de mais um bate-papo, doutor Augusto. A qualquer momento eu volto com o doutor Augusto e mando as perguntas, como falei na abertura, pra vocês. Pode mandar lá pro YouTube, no meu e-mail, né? Que as pessoas gostam mais de mandar pro meu e-mail. Fique bem à vontade. E tem o meu celular de trabalho, que fica ligado 24 horas. É só deixar. Eu não deixo lá, assim, que fica chamando de madrugada, viu? Mas ela está ligadinha. Pode mandar. Cedinho, eu acordo, seis horas, eu já vejo tudo que chega pra mim. E eu agradeço muito. E muito obrigada. E eu agradeço também, gente. Mandem perguntas pra Tamires, mandem perguntas pra gente. É, sempre chegam perguntas diferentes. Agradeço, mas essa do cinho e do olho de gato, essa foi diferente. Isso, foi bem bacana, gente. Eu gostei. Eu falei assim, se você não sabe, eu também não sei. Vou esperar o doutor Augusto, então, que ele fala, né? Tem que passar pra ele a bola mesmo. E eu volto a qualquer momento contigo, então. Muito obrigada, Tamires. Vamos esperar com vocês. Deus abençoe a todos nós. Então, a qualquer momento, nós estaremos com vocês novamente. Beijos e abraços. Que Deus te abençoe grandemente. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicrede 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Até poupança no Sicrede que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu. Bora poupar.